Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Xeno Fonte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de filosofia, Xeno... Xenosofia. Bom, estamos vivendo aí tempos de quarentena, né? Um bom tempo aí pra você poder ler, absorver conhecimento. E eu quero recomendar uma série de dois livros que eu tô lendo aqui. O primeiro é esse, ó, Pequeno Príncipe, eu acho que muita gente conhece aí, um livro sensacional. E a sequência dele, que é o Príncipe, né? De Maquiavelha aí, pra quem não sabe, é a sequência. Ainda não cheguei a ler, mas acredito que seja muito bom, fica aí a dica. E hoje eu quero bater um papo aqui com vocês sobre um devaneio que eu tive esses dias. E... quero compartilhar com vocês, então já deixem o like aí no vídeo pra poder tá ajudando o canal. Tá certo? Vamos lá! O que o ser humano tem que entender hoje é que a pós-modernidade, ela conseguiu distorcer toda a nossa realidade. Porque se você pega o relativismo moral e faz uma comparação, por exemplo, ao ideal ético, estotérico grego, né? Passando ali pela antropologia escolástica medieval com o Tomás de Aquino, Você percebe todas as minúcias metafísicas e epistemológicas dos seres humanos, né? Elas estão corroídas pela pós-modernidade, né? Desfragmentando quanticamente a noção do eu, do eu-persona. Todas essas questões, elas se reúnem em um âmago de decimeração rudimentar da nossa condição humana. Nós vivemos em constantes prisões, mas há uma prisão muito pior do que a prisão social. É uma prisão quase que hermêutica, né? Com significado, expressão, uma loucos, uma palavra, né? Uma opinião. Então, se nós mixarmos todo esse panorama da filosofia contemporânea e ligar com a filosofia clássica grega, você percebe, por exemplo, por que os homens estão cada vez mais tristes, justamente por conta desse relativismo moral. Eu vou tentar ser mais claro. Brincadeira. Não, sério, se você analisar a psicologia freudiana e comparar com Lacan, né? Observando uma fenomenologia, um existencialismo em Sartre, todos da vertente da filosofia continental contemporânea, você começa a perceber as nuances e as distorções ali que levam um homem a um centralismo cultural, antropológico, sociológico, que está determinado em um determinismo ético voltado nas relações sociais, individuais, subjetivas e, mais além, familiar. Pra gente fechar aqui, o ego implícito, ele deixa claro as associações socialistas a um meio capitalista, né? São coisas elementares que nós podemos observar na álgebra e, é claro, na estética fundamentada, né? Como uma obra renascentista e o Homero Brito, por exemplo. Percebendo a percepção na distorção dos elementos, como diria Immanuel Kant na sua teoria da fundamentação dos costumes, o homem gosta da beleza e não gosta da beleza. E tanto faz se ele gosta ou não. Na verdade, Kant não dizia isso. Quem está dizendo sou eu. É só pra vocês perceberem como que o homem perdeu o simbólico, né? O olhar. E isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque nada disso faz sentido. São só palavras. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido o recado. E se não entenderam, não tem problema. Isso é filosofia. É pra ser vivida. Não entendido.